E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para computador. A dica é sobre como você instalar o navegador Mozilla Firefox aí no seu computador. Lembrando que por padrão no sistema Windows 10 vem o navegador Microsoft Edge Chromium e até a data desse vídeo ainda o Internet Explorer. Então você tem que usar esses navegadores para conseguir instalar o Mozilla Firefox. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link direto para que você use para fazer a instalação. Esse link é oficial. Eu vou usar aqui o Google Chrome, mas você pode usar aí o Microsoft Edge Chrome ou qualquer outro navegador que você tenha instalado. No link você vai vir aqui embaixo o Firefox. Quando você clicar vai depender de qual navegador que você está usando. No caso aqui do Google Chrome, quando eu clico nesses botões, o que ele faz é baixar. Ele vai baixar esse executável e mostra aqui no canto inferior esquerda. No Microsoft Edge Chrome ele mostra no canto superior direito. E aí você tem que ir em cima desse instalador. Quando você clicar aí vai ter uma tela de confirmação. Você clica em sim e aí depois você vai seguindo. O Firefox já tinha sido instalado antes. Vamos instalar uma cópia. E ele ainda pergunta aqui que ele requer restaurar configuração padrão e remover extensões antigas para otimizar o desempenho. Como você já, se você já tinha, já instalou em algum momento, ele tem aí nas áreas do seu sistema a pastinha já do Firefox. Então ele vai usar esses arquivos que você tinha e você clica em reinstalar. Se não, no seu caso vai aparecer aqui as próximas telas que é a tela de instalação. Ele vai instalar da mesma forma. Então vai depender se o seu computador já tinha, ele vai ter aqui essa opção. Se ele nunca teve, ele vai instalar da mesma forma. Ele só vai seguir aqui as ordens de instalação, onde vai aparecer essa tela. E nessa tela você vai ter aí, assistente de importação. Ele pergunta se eu quero importar alguns itens que já tinha nessa pasta de instalação. Porque quando eu fiz a desinstalação desse navegador, eu não excluí todos os arquivos. Não fiz uma limpeza. Aí quando você vem aqui, vou clicar para fechar. Vou fechar todas essas abas, porque após a instalação ele já abre direto. Eu vou fechar só para mostrar uma questão interessante para vocês. Que ele vai criar na área de trabalho um item. O item de atalho do navegador. Mas na barra de tarefas ele não fica. Ele vai ficar, só onde você der dois cliques rápidos para abrir ele. Aí ele é trazido aqui para a barra de tarefas. Você pode clicar em cima desse logo dele e fixar na barra de tarefas. Ao fazer isso, quando você clicar ele aqui para fechar e clicar nele, ele vai estar agora na área de trabalho e também na barra de tarefas. Lembrando que se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição. Deixe o sininho ativado, assim você não vai perder nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com muitos outros vídeos que já foram gravados aqui do navegador Mozilla Firefox. Então beleza, agora ele já vai clicar aqui. Posso clicar tanto na barra de tarefas ou na área de trabalho. Ele pergunta se você quer tornar o Firefox como seu navegador principal para abrir links, entre outras coisas. Eu não quero então agora não. E aqui ele já está instalado. E é essa a interface que você vai ver. Barra de URL lá em cima, aqui embaixo Firefox, você consegue pesquisar por aqui, lá por cima, alguns itens de atalho. E aqui nos três tracinhos você tem as opções de mexer nas configurações do navegador, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!